Trouxemos de volta o nosso livro de cabeceira de Glória Calil. Essa também é chiquérrima, né? E tem tantas dicas interessantes. O bom é que Glória Calil não fala simplesmente de moda. Ela fala também de como devemos nos comportar em qualquer situação. Por isso, esse livro é sempre muito bem-vindo. Bacana, né? Então vamos lá para a dica de hoje. Por exemplo, você vai fazer uma festa, vai realizar uma festa? Então preste bastante atenção nas coisas que você deve deixar claro ao dar uma festa. Que tipo de reunião vai ser? Festão com orquestra, jantar sentado, reunião pequena, aniversário, bota fora de alguém. Quem vai estar? Assim você evita constrangimentos de dar de cara com seu ex, Ex-sócio, inimigo político, entre outros ex. Qual será o menu? O vegetariano, por exemplo, aproveita para fazer uma boquinha antes. Se achar necessária, claro. Qual o horário e a tolerância máxima para servir a comida ou apagar a velhinha? Qual o tom da roupa? Formal ou relax? E tem uma dica muito interessante para você. Lembre-se, segundo Glória Calil, ninguém gosta de ser pego de surpresa vestindo jeans numa noite formal, né? Tem que avisar antes. Tchau, 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 tchau Legenda por Sônia Ruberti